Esse é Paulo Tadeu, jornalista dos mais respeitados, mas homem também do Carnaval e neste ano, Paulo Tadeu, grande personalidade homenageada por conta do Maracatu. Como é que recebeu essa homenagem, Paulo Tadeu? Olha, eu acho que a Prefeitura de Fortaleza, através da Secretaria Municipal de Cultura, foi muito sensível em, digamos, homenagear o Maracatu na avenida e me homenagear com uma personalidade do Carnaval de 2014, dos editais do pré e do Carnaval, que é um ciclo só. Então, eu fico muito feliz porque, na verdade, eu tenho algum trabalho pelo Maracatu. O dia do Maracatu foi uma ideia minha. A primeira dissertação de mestrado acadêmico, introduzir Maracatu na universidade, foi através de mim também. fundei dois Maracatus, em 1980 o Maracatu Vozes da África e, em 2002, o Maracatu Nasceu em Irassema. E também, anteriormente, já havia sido presidente do Maracatu Ardeouro, a convite do mestre Juca. E eu conseguia trabalhar no jornal, no rádio, na universidade, correndo de um lado para o outro e, ao mesmo tempo, tinha tempo de me dedicar ao Maracatu. Quando eu fundei o primeiro Maracatu, que foi o Vozes da África, em 1980, só existiam quatro Maracatus. Hoje tem 13, 14 Maracatus. E eu dizia, eu quero ver a avenida Coalhado e Maracatu.